Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Hoje Deus quer te encher do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz em Efésios 5, 18 Não vos embriagueis com o vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo? Você quer ficar embriagado no Espírito Santo? Abra-se para essa graça que Deus quer te dar hoje. Meus amados irmãos e irmãs, sem o Espírito Santo nada o homem pode. Sem o Espírito Santo nós somos secos, nós somos frios, nós somos vazios, Deus, nós não temos força nenhuma, por isso é necessário que nós clamemos pelo Espírito Santo todos os dias de nossa vida, até que nós sintamos-nos embriagados por essa força, por essa graça. Mas para nós nos abastecermos do Espírito Santo, é necessário nos abrirmos, nos esvaziarmos de nós mesmos e clamarmos para que Jesus derrame sobre nós esta força. Por isso eu convido você agora, vai abrindo o seu coração, vai entregando a Jesus todas as coisas que impedem a ação do Espírito Santo na tua vida. Todas aquelas coisas que são barreiras, toda aquela frieza de coração, toda aquela dureza de coração, talvez aquela preguiça que impede você de estar na presença de Deus. Todo o egoísmo, tudo aquilo que há de pecado dentro de você, entregue. É necessário esvaziar-se. É necessário desejar que o Espírito Santo venha habitar em você. É necessário querer o Espírito Santo. É necessário clamar. Convido você agora, neste momento, que apresente tudo mesmo. Todas aquelas coisas que o Espírito Santo está revelando e deseje ser livre de tudo isso. Peça que o Espírito Santo apague todos esses pecados da tua vida. E vamos juntos clamar. Espírito Santo de Deus, eu quero encher-me de ti. Espírito Santo de Deus, vem se derramar na minha vida agora. Eu clamo, eu quero, eu desejo e eu abro-me para esta graça. Derrama do céu a tua força, os teus raios de luz. Vem abastecer a minha vida. O meu coração está seco. A minha alma está sedenta de ti. Eu quero ser transbordada por essa graça. Vem matar minha sede. Vem saciar-me, Espírito Santo de Deus. Inunda o meu coração para que não haja mais lugar para o pecado. Espírito Santo de Deus, vem formar uma barreira na minha vida. Para que o mal não se apodere de mim. Para que o pecado não tome posse de mim. Eu quero sentir-me embriagado de ti. Eu quero transbordar-me de ti. Derrama sobre mim esta força, esta tua graça. Inunda o meu coração, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, cada dia a mais. Todos os dias da minha vida, eu reconheço que eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua força. Eu preciso ser guiada por ti. Mas que, especialmente nesse dia de hoje, eu saia daqui repleto dessa força. repleto de ti, que eu saia daqui transbordando, derramando, esbanjando essa graça para todos os lugares por onde eu passar. Que eu possa espalhar a tua graça na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Que todas as pessoas que se aproximarem de mim sintam-se encharcados também por esta graça. Ó água viva, vem matar a sede do meu coração. Ó água viva, vem saciar a minha alma. Ó água viva, vem transbordar em meu ser. Espírito Santo, eu preciso de ti. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever para receber todas as orações. Coloque o seu pedido de oração ali nos comentários dos vídeos, que eu estou sempre em oração por todos aqueles que me pedem, por todos aqueles que passam por este canal, por aqueles que de alguma forma interagem nesse canal. Que Deus abençoe a cada um. Compartilhe também esses conteúdos, esses vídeos, essas orações com aquelas pessoas que precisam receber a Palavra de Deus, que precisam receber essa força que vem do céu. Deus seja louvado pela vida de cada um. Deus seja louvado pela vida de cada um.